Mais uma ocorrência, mais uma vez a gente fala de uma ação bem sucedida da polícia aqui, que veio depois de uma denúncia, né? A importância aí da participação da população. Tô aqui com o tenente Daniel Rezende. Como é que aconteceu? Vocês receberam uma denúncia, foram pra lá e chegando lá. Como é que foi? Boa noite. Boa noite. Bom, de início recebemos aí informações de que estaria tendo uma grande movimentação de tráfico de drogas em uma residência, no residencial Vale do Sonho. Então, imediatamente, nossas equipes se deslocaram para o local. Chegando nesse imóvel, visualizaram pela fresta do portão um veículo. Fizeram então a consulta da placa desse veículo e constataram que ele havia sido roubado há alguns dias. Quando vocês chegam no local, tudo já começa a chamar atenção, né? Se tem um carro, já puxa a placa, já dá aquela observada, porque pode ser coisa errada. Isso, exatamente. Consultamos tudo porque o rotanzeiro jamais pode voltar com dúvida pra casa. Até o que preconiza a doutrina. Bom, diante dessa flagrância, foi realizado o adentramento tático no imóvel. Os nossos policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Houve o revídeo a essa injusta agressão. Os criminosos foram atingidos. Foi solicitado socorro, que foi prestado no local. No entanto, eles não resistiram aos ferimentos. Quantas pessoas? Eram dois criminosos. Qual a situação deles? Já tinham passagens pela polícia? O que foi encontrado nessa casa? Bom, com os policiais, ou com os criminosos, né? Os policiais encontraram aí duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .38. Além disso, cinco tabletes de maconha e uma balança de precisão, além do veículo, né? Que era roubado e naquele momento foi recuperado. Os criminosos aí, eles não portavam documentos de identificação, de modo que nós não pudemos, assim, confirmar se tinham ou não passagens pela polícia. O tenente, eu disse aqui, eu acredito que o senhor pensa igual, a importância da população participar, né? Um vizinho que fica muito incomodado com o entra e sai, percebe uma movimentação estranha, tem que denunciar mesmo, né? Isso, exatamente. Gente, nós agradecemos muito a participação aí da população, que tem feito a diferença aí pra segurança pública da nossa cidade, né? Uma diferença positiva, obviamente. E nós ficamos muito gratos por isso e faz bem pra todo mundo, é um ciclo virtuoso, né? Então, vamos aqui deixar o número do nosso Rotam Denúncia. Caso tenha alguma situação e queiram denunciar, sua identidade será com certeza preservada em absoluto sigilo. E o número é 99532-3734. Já tá lá na tela, ó. 9532-3734. É isso aí, pessoal, pode anotar. Ô, Silvia, deixa salvo no celular, né? Coloca lá, Rotam Denúncia e já salva como um contato. Viu alguma coisa? Manda foto, manda localização, tudo isso ajuda. Os policiais chegaram cada vez mais rápido. Ô, Natália, agradeço o tenente Daniel Rezende. Esse menino é de ouro. A gente andou recebendo umas ameaças aí, aí a gente chamou a Rotam. E o negócio se resolve ligeiro. Obrigado, Natália, pela sua participação, tenente Daniel Rezende e toda a equipe dele.